De volta ao vivo com o Magazine, então são 3 horas 55 minutinhos, daqui a pouco tem receita gostosa, tem informação, tem brincadeira pra você. Mas atenção, você que tá em casa, você sabia que a nova Igreja Batista, ela tá com o espetáculo musical Piratas em busca do verdadeiro tesouro? É isso mesmo, e as representações são diárias meu povo. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita, então dá pra você levar toda a família. E eu vou conversar agora com o diretor do espetáculo, o pastor Leandro Caiado. Tudo bem, pastor? Seja muito bem-vindo ao Magazine. É uma alegria sempre estar aqui com você. Olha, a honra é toda nossa, inclusive todas as vezes que eles vêm aqui no Magazine, sempre trazem um espetáculo que o público inteiro adora. E dessa vez, você trouxe aqui o espetáculo dos Piratas, me conta, quem não pode ir de repente no fim de semana, dá pra se programar pra ir porque é todos os dias, é isso? Exatamente, hoje já tá rolando todas essas noites até sexta-feira e no sábado e domingo também com sessões extras. No sábado tem mais uma sessão à tarde, às 17h30 e no domingo tem três sessões, às 15h, às 17h30 e às 20h. E vocês são os nossos convidados especiais porque essa peça tá uma das peças mais bonitas que a Nova Igreja Batista já fez. Você sabe que a Nova Igreja Batista é ponta de lança na arte cristã e tem trazido coisas novas todos os anos. E esse ano Piratas está muito bonito, é emocionante, com novas técnicas artísticas que vale a pena todo mundo assistir. Agora, pastor, ao todo, assim, eu sei que é um super espetáculo como você mesmo bem disse, quantas pessoas são envolvidas? Olha, só no palco, por incrível que pareça, mais de mil pessoas se revezam, vão se revezando ali pra contar uma história de aventura, uma história com muitos piratas, lutas de espadas, enfrentando monstros, dragões, nós entramos com um dragão de mais de 10 metros no palco, tá muito bonito, realmente vale a pena todo mundo assistir. E olha, só pra vocês terem uma ideia, tem apenas 3 personagens hoje aqui no palco, de mais de mil, como o pastor acabou de falar, viu, meu povo? Ou seja, é muita gente envolvida nesse super espetáculo. Daqui a pouquinho eles vão fazer uma prévia dessa apresentação, eu já tô curiosa aqui pra assistir, tá? Agora, conta pra gente, esse espetáculo de agora, a gente pode dizer também que é uma prévia já pro sonho de Natal, que acontece no fim do ano? Sim, sim, durante esse meio de ano, nós treinamos técnicas justamente pra chegar no sonho de Natal bem bonito, porque o sonho de Natal já é, faz parte do calendário de eventos natalinos da cidade, cada ano cresce mais, são milhares de pessoas que participam, e assim, é uma prévia, já estamos treinando e pensando pra lá, pra frente, como é que vai ser o sonho de Natal desse ano. Agora, a gente sabe, né, que demanda tempo pra organizar tudo, pra montar ali a estrutura, os figurinos, como é que vocês conseguem fazer dois grandes espetáculos ao longo de um ano só, hein? É, na verdade a gente não para, é terminando um, já começando o outro, é que nem o carnaval, né? É, terminando um já tem que estar pensando no outro e começa a ensaiar, todos os nossos atores, o pessoal, todas as artes são voluntários, amadores, então nós ensinamos a eles como atuar, como dançar, como fazer as artes circenses, dá muito trabalho, mas vale a pena, porque faz parte do trabalho da igreja pegar esses jovens, colocá-los como objetivo na vida, e ensinando coisas novas que vão servir pro resto das suas vidas. E eu acho que o que é bacana também é que vocês fazem tudo com muito amor, né? Então eu acho que isso também é a receita e é o segredo pra tudo dar certo. Você falou ali no carnaval que acaba um, começa no outro, e o carnaval é só uma vez no ano, assim como o boi bombar. E o espetáculo de vocês não, vocês fazem ali duas vezes ao ano, então quer dizer, é correndo mesmo contra o tempo, né? Exato. Jesus disse que amar é dar a vida, dar a vida por outras pessoas. Então o que nós todos ali na Nova Igreja Batista fazemos é dar a vida pra outras pessoas, pra elas se sentirem bem, pra elas terem essa mensagem de Deus nas suas vidas, e realmente esse é o nosso trabalho, e usamos a arte pra contar essas histórias e ficou muito bom. Show de bola. Agora, pastor, eu tô sabendo também que tem um grande homenageado nesse ano. Me conta, uma surpresa ali pro público que vai lá assistir? Na verdade tem uma surpresa, nós vamos ter uma dança com thriller, né? Que é a música famosa do Michael Jackson, e os zumbis e as caveiras vêm dançar. É muito interessante, as crianças vão amar, não tem nada de fazer medo, é até bem divertido. E você vai se lembrar daquele clipe famoso que os zumbis saem das tumbas e tal, e realmente ficou muito legal. Os piratas vão estar perdidos na caverna da caveira, e lá vão encontrar os zumbis que na verdade representam no enredo da história a nós mesmos, a humanidade que tá longe de Deus, perdida, procurando solução nas suas vidas, e então eles vão encontrar depois o verdadeiro tesouro que é a liberdade. Só que o resto eu não posso contar, você tem que assistir. É, tem que mesmo. Agora vamos fazer o seguinte, então? Vamos acompanhar uma prévia dessa apresentação que eu tô curiosa aqui, gente. Pode ser? Vamos lá então, quero acompanhar. É com vocês. Vem pra cá comigo, pastor. Não podemos viver sempre com medo e sujeitos a essa escravidão por toda a nossa vida. E isso tem que acabar. Que belo discurso. Por um momento, pensei em ter ouvido um pirata de verdade. Mas é apenas o pobre Salazar, o verbo dos sete mares. Mal posso esperar para o dia que será executado. Ora, Boris, não seja tão... cruel. Salazar é apenas... Um grande sonhador. Todos sabemos que isso aqui... É um inferno! E estamos... Eternamente condenados. Mas ainda bem que o nosso capitão Barba Negra diminui um pouco essa dor. Promovendo essa festa. A grande festa do Rum! Bem, eu adorei. Agora, quanto tempo para deixar tudo isso aí na ponta da língua, hein? Foram uns três meses de ensaio incríveis, assim, que a gente teve. Com pessoas nos instruindo e nos ajudando a aprimorar cada vez mais e mais. Show de bola, parabéns. Agora, tem alguma parte, assim, da peça que esquece o que vai falar e aí tem que improvisar na hora? Isso acontece? Olha, como ela falou, a gente treinou bastante durante três meses. Então, ensaiamos muitas vezes. Então, a gente está bem seguro nas nossas falas. Já está tudo na ponta da língua, né? Já está tudo na ponta da língua, sim. Agora, me conta um pouquinho desse figurino. Cara, o figurino são as próprias pessoas das igrejas que desenham, que constroem. É, temos a costureira própria da igreja que faz toda essa roupa. E é um preparo, é uma roupa feita com muito amor, que é mais importante. Fazer um papel de mal, assim, é mais difícil? É um pouco, porque tem que ensaiar muitas as expressões, a voz. Porque a gente entona um som de voz mais forte, assim, se é a nossa. Então, é uma preparação muito grande e temos pessoas incríveis nos ajudando. Gente, parabéns. Olha, realmente um verdadeiro espetáculo. Agora, pastor, queria que você fizesse o convite, reforçasse, na verdade, para quem está em casa, para ir prestigiar, para levar toda a família. Afinal de contas, a entrada também é gratuita. Então, é um espetáculo para todo mundo, né? Exatamente. Olha, o telespectador do Magazine é um espectador maravilhoso, seleto, inteligente. E, com certeza, vai assistir essa peça fantástica, Piratas, em busca do verdadeiro tesouro. Venha, toda noite, 8 horas da noite. Chegue meia hora, uma hora mais cedo, para pegar um bom lugar. Você é o nosso convidado especial. É totalmente grátis, não precisa nem levar aquilo de alimento. Vá e vá logo, porque está maravilhoso. Não deixe para a última hora. Você é o nosso convidado especial. Muito obrigada, pastor. Obrigada a vocês também, viu? Uma parte aqui do elenco que estão simplesmente arrebentando. E, olha, eles estão agora correndo para a igreja, porque daqui a pouco já tem mais sessão do espetáculo. Então, você que está em casa é o nosso convidado especial. Muito obrigada mais uma vez e muito mais sucesso para vocês, viu, gente? E agora é o seguinte, a gente vai para a cozinha, porque tem receita deliciosa, né, Mica? Olha, é isso mesmo, gente. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é aquele dia da gente começar tudo de novo. Não importa se deu errado antes. Começa de novo e faz melhor, faz mais bem feito. Tem melhores ideias para ganhar dinheiro. Tudo isso conta, não é verdade? Em tempo de orçamento difícil, a gente traz sempre para cá. Ideias para você, assim, investir, ganhar dinheiro. Seja fazendo um doce, um salgado, pois hoje a gente tem duas receitas. A nossa primeira, inclusive, mora no meu coração, porque eu sou louca por olho de sogra. É isso mesmo. Mas nunca tinha ouvido falar de bolo de olho de sogra. E fiquei super feliz de saber que existe um bolo de olho de sogra. Assim como eu, muita gente deve estar sonhando com um bolo como esse, que nunca provou. Então, aprende agora. A partir de agora aqui no Magazine, para você ganhar dinheiro. Quem foi a pessoa generosa que decidiu dividir essa receita com a gente é Rosana. Chega para cá. Ô, meu amor, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, Mika. Boa tarde, Mika. É um prazer meu estar novamente aqui de novo, fazendo essa receita deliciosa de que você gosta, né? É a minha paixão. Eu quero saber o seguinte, de onde você tirou essa receita de bolo de olho de sogra? É porque a gente fica pesquisando, fazendo novidade, né? É verdade. Então, a gente tem que evoluir. Aí eu disse, não, vamos fazer esse bolo e não saber que era o bolo preferido seu. Agora a gente vai fazer e vou ensinar também. Vai ensinar para o pessoal de casa. Deixa eu ficar perto da batedeira. Justamente para eu te dar esse apoio. Então, vamos começar a preparar. É, vamos começar a preparar logo com os ingredientes do bolo, né? Aí depois nós vamos fazer a cobertura dele. E tem... Sabe aquele segredinho? Só quem fica coladinho aqui no magazine é que a gente passa aquelas dicas especiais para ficar ainda mais gostosa da sua receita. Então, fica de olho. 4 horas e 6 minutos, vamos começar a preparar o bolo de olho de sogra. A gente vamos começar com açúcar, né? Para bater logo o açúcar com a manteiga logo. Para a gente começar esse bolo, que esse bolo é muito delicioso, né? Faz quanto tempo você está fazendo esse bolo? Esse bolo agora está sendo mais vendido, né? Mas faz quanto tempo, mais ou menos? Não tem muito tempo não, né? Porque todo dia tem uma receita nova, né? E a gente vai evoluindo. Faz menos de um ano. Porque eu não tinha visto ainda. Aí a gente pesquisando, eu digo, não, agora vamos fazer esse bolo. Aí eu disse, poxa, agora é o bolo da Mika. Vai o ovo aqui também? Vai. Mas vamos bater, vamos começar batendo. Isso. A gente vai começando a bater bem para ficar um creme, né? E tem um segredo desse bolo, porque é um segredo que eu acho que de todos os bolos, né? Tem um segredo, né? Aí eu ponho o leite. Leite em pó. É, o leite em pó da melhor qualidade, né? Para ele ficar bem fofinho e gostoso, cremoso, né? E esse é o segredo. O sabor a mais ainda nessa massa. A mais, isso. E eu vou te contar que o olho de sogra andou meio esquecido, assim, não é? Até das festinhas. Às vezes a gente vai na festinha e não tem o olho de sogra. Tem o brigadeiro. Tem o brigadeiro, né? O casadinho. Mais o olho de sogra, até naquelas caixas que a gente compra, de vários docinhos, às vezes é difícil achar. É novidade agora, né? Um bolo de olho de sogra, né? Para ganhar dinheiro, né? É. E é uma oportunidade aí. Um docinho que estava meio esquecido. A gente está falando tanto de coisas que relembram, assim, a década de 80. Está tão na moda, né? Que de repente trazer receitas daquele tempo também acabam. É, agora a gente vai colocar os ovos, né? Essa receita é muito fácil. Tudo junto. Tudo junto, aham. Mas quem quiser bater separadamente, né? As claras, né? Eu geralmente gosto de bater logo tudo junto logo, né? Para facilitar, né? Para facilitar, né? Para facilitar, né? Para facilitar, rapidinho. Aqui, então, a gente preparando o bolo de olho de sogra. O bolo de sogra, aham. Mexeu aqui, acrescentou os ovos. É, aí eu tiro da batedeira. Aí agora na mão? É, agora eu vou bater na mão para misturar, né? E depois, se a gente ver que está pesado, a gente volta para a batedeira de novo, novamente. Pronto. Isso. Agora, o que eu vou acrescentar vai ser logo o leite. Em pó. É, o leite em pó. Muito prático esse bolo e muito gostoso, né? É diferente também, né? Diferente, aham. A gente fica sempre procurando, né? Novidades. Principalmente quem trabalha com doce e a gente mesmo aqui na cozinha, no Magazine. A gente fica procurando bolo de quê, meu Deus? A Nath brinca, a Nath diz assim. Eu quero saber um dia, quando não existir, mais acabarem todas as aceitas do mundo. Como é que vai ser? A gente vai fazendo criatividade. Mas a gente fica pensando, né? Poxa, bolo. Bolo de quê que a gente vai atrás agora? Qual é a novidade, né? Que as pessoas estão aí, que estão falando muito. E aí você acabou criando aí, trazendo, revivendo o olho de sogra. Que é esse docinho bem tradicional, que ganhou caro nova em forma de bolo. É. Isso vale pra tudo, né? Quando você tem ideias criativas, fica pensando como fazer o seu negócio de uma forma diferente, você sempre consegue se destacar, né? Com certeza. E hoje em dia a confeitaria tá evoluindo. Então vai fazendo as novidades de cada bolo diferente, né? Pra poder ganhar um dinheirinho extra, né? O bolo vulcão mesmo, logo que a gente deu aqui, era bem simples. E hoje em dia eles já estão incrementando com várias outras coisas. Agora, por último, a gente vamos, deixa eu dar uma mexida pra ficar bem. A massa fica muito bonita. Agora, por último aqui, ó, o fermento que eu estou colocando, né? Não tem segredo, né? Esse bolo, né? A massa tá muito parecida com a massa que a gente faz na casa da gente. Só o que entrou aí a mais foi o leite em pó. O leite em pó, aham. E aí, agora, vem o pulo do gato. Pra ele ficar, gente, com aquela cara de olho de sogra, porque o olho de sogra tem ameixa. Aí a gente tem três sugestões, assim. Tanto você pode fazer ele branquinho, assim, e por cima jogar o creme branco que a gente vai preparar e enfeitar com o olho de sogra, como de repente tá aí na sua casa. Mica, vou fazer pra minha família. Aí não quero enrolar e fazer docinhos. Você pode pegar ameixa, picar ela bem picadinha, aquela ameixa em calda mesmo, viu? Sem o caroço, picar e jogar pedacinhos da ameixa dentro da massa. Da massa. Já vai ficar legal, né? Sim, vai ficar uma delícia. Pode também colocar isso na cobertura, né? Na cobertura, é. A gente vamos usar esse na cobertura. Pronto. Mas quem quiser colocar ameixa também vai ficar uma delícia. Dentro da massa, pode. Isso. E aí, ou então, faz os docinhos. Os docinhos separadamente. Assim fica delícia também, né? Agora a gente vamos colocar aqui. Quer ajuda? Quero. Quer que eu segure aqui ou embaixo? Pronto. Pronto. Aí agora vai pra forma. Essa, essa... No forma, por quanto tempo? A gente colocou uma forma menorzinha. Sim, essa aqui é de 18 centímetros. Essa receita aqui é pra esse tamanho dessa forma. Mas quem quiser fazer ele maior, só você acrescentar mais ingrediente, entendeu? Aumentar um pouquinho. Aumentar mais um pouquinho as quantidades. Pronto. Dessa receita aqui pra esse bolo aqui, né? Hum, uma provadinha ali na massa. Não fica aquele doce demais? Não, vamos dar uma batidinha aqui pra mexer. Pra ele ficar, quando crescer, ficar igual. Não derramar. E não ficar um lado mais alto que o outro, né? Quanto tempo de forno, você falou? 30, 35 minutos. Ok. 30, 35 minutos. E agora ela vai preparar a calda. Que na verdade vai preencher. Por isso que a gente sugeriu a forma de buraco no meio, pra preencher e transformar ele num vulcão. É. Agora a gente vamos, agora, pra essa cobertura, né? Que a gente vai aqui usar o leite condensado. Uhum. Essa cobertura tem que ficar mais líquida mesmo, pra ele poder escorrer. Isso, é. Porque ele vai ficar tipo assim, um bolo vulcão, né? Dessa maneira. Mas quem quiser te fazer esse tipo assim, durinho, pra ficar tipo o brigadeiro, né? Pode também. Aí pode também, né? Pode até dividir, gente. Faz metade, aí tira pra colocar na cobertura do bolo e deixa um pouquinho pra você preparar uns quatro olhos de sogra. Um finalzinho na panela, que aí você prepara no ponto de enrolar pra poder enfeitar com os olhos, né? Também, Ana. Pra não precisar fazer mais uma receita pro olho de sogra. Isso. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes do que aconteceu. Ah, e agora foi sábado ou foi domingo? Sábado, abertura do Peladão. Gente, era tanta mulher bonita que a gente não sabe nem pra onde olhar. Agora, agora, vamos ligar aqui. Que é esse ou que é o mais alto? Pode ser o mais alto? Pode ser o mais alto, né? Pronto. Pronto. Pra ir mais rapidinho. E a gente vai trazer todos os detalhes pra você aí de casa, tá bom? Do que que aconteceu por lá da expectativa das meninas. O sábado tava um calorão. Aqui tem um coco ralado. Pra jogar em cima do bolo, da cobertura, né? Esse coco aqui, eu fiquei em dúvida se ele é o coco fresco que você ralou ou se é comprou assim já. Não, eu já comprei esse. Comprou assim. Esse é um coco fresco, mas comprado. Ah, ele parece muito com o coco fresco. Quando a gente prova, fica achando que é o coco fresco mesmo. Pois é. Aí na sua casa você pode usar o coco fresco também. Compra o coco e aí rala pra ficar com um gostinho bem natural. Você faz da forma como você achar que fica melhor pro seu bolso. E ameixa nem é tanta assim também, né? Não. Usa bem pouca ameixa. Usa pouca ameixa, né? Uma latinha pequena já é suficiente. Já, já dá um bolo maravilhoso, né? Essa ameixa aí a gente vamos colocar aqui dentro depois mais pra ele ficar mais bonito, né? Aquele eu não coloquei ameixa, né? Só coloquei mesmo os brigadeiros. Os brigadeiros, a ameixa. Agora aqui a gente vamos colocar uma sugestão que eu tô dando. Aí como a gente já tem aqui, né? As ameixinhas, os olhos de sogra, ela vai dar a sugestão e mostrar pra vocês como é que fica se a gente colocar a ameixa ali na cobertura. Também uma outra opção, né? Pra você não ter que ficar enrolando docinho, vai ficar bonito do mesmo jeito aí pra sua família. É, aqui pode até dividir, né? Aqui dividir aqui, olha, a gente pode, quando ele estiver no ponto já de jogar na cobertura do bolo, a gente joga e deixa mais um pouquinho pra fazer o brigadeiro, né? É, pra fazer uns cinco, seis, só pra enfeitar, né? Sim, empurrar, só pra enfeitar e dar um charme no bolo. Muito legal também. Também é uma boa ideia. Me conta uma coisa, Rosinha. Aí você conta se você quiser, tá bom? Pois não. Quanto é vendido um bolo lindo desse? Olha, lá no meu ateliê, né? Onde que eu trabalho, na minha casa, né? Por encomenda. Não sai tão caro não, né? Mas a gente faz as contas, tudinho, pra gente ter um orçamento do que gasta, né? Pra ganhar um lucro também. É, o que eu tô pedindo nele não é tão caro, né? 45 reais um bolo desse tamanho de 20 centímetros. Tá ótimo, tá ótimo, porque é bem recheado, tem ali, né? A parte do vulcão. Isso. E dá pra ganhar uma graninha. Você tá vendo você aí de casa. Então, mesmo colocando aqueles ingredientes que são melhores, assim, pra você garantir a qualidade do seu bolo, dá pra você ganhar uma graninha. Você aí, segunda-feira, hoje, tá pensando, meu Deus, o orçamento aqui de casa, mês de agosto, tá um mês longo demais, né? A gente vai chegar no dia 20, amanhã, é o mês de 31 dias, né? Todo mundo tem a impressão que o mês de agosto é muito longo. Gente, faz um bolinho, pega a grana que você tem aí na sua casa, investe nos ingredientes pra fazer um ou dois, não precisa vender inteiro, vende de fatia na sua faculdade, no seu bairro, né? Dá pra ganhar um dinheiro. Hoje em dia, o que eu acho que tá dando mais é essa área de alimentação, né? Porque a pessoa fica com o orçamento apertado, aí ela quer fazer um carinho, né? Ela vai lá e compra um docinho diferente, compra um bolinho. A área de alimentação ainda tá tendo muita saída. Olha, tá engrossando ali. Deixa eu pegar o bolo que a gente já tem assado. Eu trouxe já um pronto. Já trouxemos um bom assado. É, um bolo já. Tamanho dessa forma que a gente fizemos agora. A mesma que foi pro forno, tá gente? A mesma que foi agora pro forno, que é de 18 centímetros. Esse daqui. O que está ali na bancada é 20 centímetros. É um pouco maior, né? É um pouco maior. E aí a gente vai já dar uma cara linda pra esse bolo, que ele já tá super fofinho aqui. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Eu acredito. Inclusive, dá uma apertada aqui nele. Olha, gente, fica muito, muito fofinho. Tu pode abaixar aqui o fogo, Mica. Não, vamos fazer o seguinte. Já tá bom? Já. Ah, já tá bom? Já. E aí? Já tá bom? Tá bom. A gente vai colocar aqui. Então aqui, ó. Pode desligar o fogo. Apagar rapidão. Isso. Aí você vai jogar aqui. E aí... Você quer que eu coloque na mecha, né? Você escolhe. Porque aí pra ficar... Dá um charme, né? Ó, esse aqui é o ponto, ó. Aham. Ficou mais pra líquido. Que é um ponto pra líquido, não é um ponto. Agora, se for pra brigadeiro, a gente deixa mais um pouco, né? Aí essa é uma das sugestões, ó, gente. Sugestão. Que é você colocar um pouquinho de mecha na cobertura. Na cobertura. Ela já está toda picadinha, só pra dar o charme, né? Quem não quiser fazer o brigadeiro. Aí eu vou fazer o seguinte. Enquanto ela está jogando aqui por cima... Ai, ficou bonito com essa mecha aí, hein? Ficou, né, Leandro? Eu vou passando os ingredientes quando você joga aqui pra cobrir, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Bolo de olho de sogra, que já está me dando água na boca. Tenho certeza que a Natália vem já pra cá, porque ela também está com água na boca. Vamos lá? Pra você preparar esse bolo, você vai precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de chá de leite, uma xícara de açúcar, três colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de fermento em pó e três colheres de sopa de manteiga. Pra cobertura, uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de manteiga e 100 gramas de creme de leite. Prontinho. Aí o resto é, né, a sua criatividade, que a gente sugeriu aqui. Ameixa, um pouco de coco ralado, tudo isso é a sua criatividade que você vai usar aí pra enfeitar o seu bolo. Olha esse vulcão, olha, o vulcão não quer nem cair, tão gostosão que ele tá. Essa imagem na sua TV, 4 horas e 18 minutos, chega pra Canati. Vem, vem, mana, que eu não vou fazer essa maldade. Eu tenho que dividir essa maldade com alguém. Por favor, hein? Segunda-feira, meu Deus do céu, meu Deus. Segunda-feira a gente já começa fazendo gordice. Já, com certeza. Aí tá uma delícia. Tu gosta de olho de sogra? Nossa, isso é bom demais. Meu Deus, o que a gente faz com olho de sogra desse? É minha tentação, sabia? É muito bom, né? Me lembra aquelas festinhas de infância? Verdade. Nossa. Vou mandar um beijo pra minha tia, a Luizete, lá do Novo Israel, porque ela que fazia uns docinhos super criativos. Era a doceira, assim, da família, né? E aí olho de sogra me lembra ela também. Sabe o que eu fazia quando eu era criança e ficava nas festas lá de criança? Eu pegava os olhos de sogra da mesa, eu tirava. A mesa? A mesa. Você comia a mesa? Ah, comia o branco. Eu tirava a mesa, gente, coisa de criança. Olha o que ela faz. Ela joga o coco ralado por cima agora. É, porque a gente enrola no brigadeiro, né? Agora a gente enrola o bolo, né? Nath, olha a situação aqui. Ah, coco. Aqui a gente pensa que é bolo aqui no meio. Deixa a câmera chegar aqui nesse, que eu vou te mostrar. A gente pensa que é bolo, aqui é não, meu povo. Olha só. Dá aquele efeito vulcão, sabe? Quando corta e vem. Porque aqui é o recheio. Os brigadeiros, os brigadeiros, o olho de sogra tá nadando. É no vulcão. Gente. É no recheio. Olha o tamanho que eu tô tirando. Nossa, que maldade, hein? Pra quem tá em casa e mora dessas. Só fazer, meu povo. Anota a receita aí e faz. Virar pra cá, pro samurai pegar esse vulcão aí caindo, escorrendo. Aproveita e convida a gente também. Aí você pega assim, ó, pra não ter abrigo. É, nós somos do tipo de convida que a gente vai. Olha, meu Deus, maldade, né? Nossa. Aí, Nath. Podemos? Podemos. Devemos, né? Devemos, né? Ai, gente, vou pegar parte daqui da cobertura. O tamanho tá muito grande o pedaço que eu vou comer. Eu vou comer esse mesmo, que eu morro de vontade. Cortar, ralar, né? O coco ralado grande, assim, faz toda a diferença também. Muito bem, aham. Que sensacional. É. Muito bom, né? Sensacional. Tô doido pra roubar? É o olho de sogra. Fique à vontade. Rouba, rouba. Posso roubar esse? Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é sensacional, sério. Façam em casa. Façam pra festinha, façam pra qualquer coisa, mas façam. E fica lindo, porque você já tem, né? Um bolo temático que não é o comum de brigadeiro. E esse ficou diferente, né, Mica? Como a gente fizemos com a ameixa, ó. Deu outro charme, né? Uhum. No bolo, né? Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Mulher bate, que você arrasa. Arrasa e consegue. A pessoa que trabalha com doce consegue visualizar receitas diferentes. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Bom incentivo pra gente nessa segunda-feira. Com certeza. Obrigada, Rosane. Daqui a pouco tem... Gente, não tem noção não desse pão de batata. Mas você pensa, eu já comi pão de batata que é seco. Eu fui cortar aquele pra mostrar. É, você não tem noção não. Porque abre assim e ele tá macio. O recheio vai caindo, assim. Não é aquele frango seco, porque eu tenho um pouco de preconceito com o frango. Seu tá maravilhoso. Esse tá bem cremoso, né? Ai, sensacional. Agora, Mica, vamos fazer o seguinte, então? Bora fazer um cafezinho pra deixar completo? Ai, boa ideia. Vou já colocar uma água no fogo pra fazer um café. Então pronto. Então, enquanto a Mica vai preparando já aqui tudo, você que tá em casa, vem pra cá comigo. Sabe por quê? São 4 horas e 21 minutinhos. O Magazine tá ao vivo nessa segunda-feira. Agora, deixa eu te contar que no último sábado teve a abertura oficial do maior campeonato de peladas do mundo. O Peladão 2019. E é claro que eu estive por lá, né, meu povo? E eu mostro tudinho agora pra você. Confere aí. Começou o maior campeonato de peladas do mundo. É isso mesmo, gente. E a abertura oficial dessa grande competição acontece aqui, no SESI Clube do Trabalhador. E vocês estão vendo que atrás de mim tem uma multidão de mulheres. Sabe por quê? Elas são as candidatas à rainha do Peladão 2019. E é claro que eu vou mostrar tudinho pra vocês a partir de agora. Nesse ano participam da competição 451 candidatas. É uma fase muito importante, afinal de contas é a homologação dos times na competição. Se a candidata não estiver presente nessa fase automaticamente o time tá eliminado. E nesse ano tem muitas estreantes e também veteranas. Olha quem eu encontrei por aqui. A Jaque que já participou. Jaque tá de volta esse ano. Força total? Força total. E dando a minha cara tapa novamente. Agora, gente, olha o corpo dessa mulher. Muita preparação agora sim. Você malha a vida inteira também, né, Jaque? Sempre. Não deixo de malhar. E sempre tô preparada pra tudo. Bacana. A Jaque participou do Peladão foi em 2016. Em 2016 ela esteve participando no Barco do Peladão e esse ano ela tá de volta. Por aqui a gente tem também mais uma veterana, só que ela não chegou a entrar no Barco do Peladão. Não cheguei a entrar no barco, mas esse ano venho com tudo. Como é que foi a sua preparação pra esse ano? Você realmente está presente nesse elenco do Peladão? Sim, com certeza. Esse ano o foco é Peladão, então preparação está intensa. A gente pode até dizer que é de repente maestrante, já que nunca esteve participando do reality, né? Sim, com certeza. E espero estar no Peladão a bordo 2019. O seu nome? Jamine Barão. Dá uma voltinha, então, Jamine. Olha só, mais uma super candidata aqui do Peladão. Vamos aqui pra esse lado conversar com essas outras meninas que estão por aqui. Olha só, elas vêm todas produzidas, meu povo. Me conta, você acordou que horas pra fazer essa maquiagem? Meu cabeleireiro chegou em casa 11 horas. Chique ela, né? O cabeleireiro foi na casa dela, não me conta. Ah, ele chegou, ele falou assim, olha, o que tu quer? Eu falei, me surpreenda. Aí ele me deixou assim. Ficou linda, parabéns. Obrigada. Até as unhas, olha, está toda no brilho, que é pra chegar já arrasando. Chegar, cheguei. Primeira vez? Não, segunda vez. Ano passado eu cheguei até na parte da bancada. Aí de lá você parou na fase da bancada? Eu parei, de lá eu parei. Esse ano tá confiante que vai mais longe? Confiante, tô confiante. Boa sorte. Obrigada. Vamos andar mais um pouquinho pra cá? Opa, temos aqui mais uma candidata, toda do cabelão preto, estreante na competição? Sim, primeira vez. Como é que tá a tua preparação pra esse ano? Você tá confiante que esse ano você vai entrar no barco? É, apesar de ser a minha primeira vez, eu tô bem confiante, né? Fazendo minha alimentação direitinho, movimentando a torcida, que é bem importante também, e fazendo academia. Você é daqui de Manaus? Não, eu sou de Eiro Né Pé, interior do Amazonas. Você também dança, canta? Normalmente tem candidata que participa aqui do Peladão, que faz de tudo. Canta, dança, o que você faz? Ah, eu sou, altamente eu estudo e trabalho apenas, sou designer de sobrancelhas. Boa sorte pra você na competição. Muito obrigada. Valeu, gente. Olha, eu continuo por aqui rodando, vendo também as candidatas. Afinal de contas, são muitas mulheres, meu povo. E em breve, é claro que você vai acompanhar tudinho também no Peladão Abordo Reality. Daqui a pouquinho, elas descem pro campo pra fazer a grande apresentação, e a gente vai acompanhando todos esses detalhes. Aqui ao meu lado, a rainha do Peladão 2018, Isabelle Nogueira. Isabelle, um momento muito especial, você que esperou tanto por esse dia, né? Por certeza, eu esperei muito. E hoje veio assim, o êxtase, porque eu lembro que ano passado, como passa rápido, né? Eu tava aqui na posição dessas meninas, nesse calor, super ansiosa e super nervosa. E hoje, graças a Deus, eu tô desfrutando desse momento, o qual eu lutei bastante, eu e minha família e toda a minha torcida. E aí, qual é a expectativa pra esse ano pro Peladão? Olha, eu como telespectadora, porque eu também sou fã do programa. Já ouvi todo mundo falando aqui que vai ter várias surpresas, o Leandro anunciando que vai ter várias surpresas. Eu tô super ansiosa pra começar logo o programa e pra acompanhar. E claro, também pra passar a coroa ao fim, né? Não, eu não tô tão ansiosa pra passar a coroa, não. Quer ficar com ela pra você? Quero. Isabelle, bom campeonato aí pra você também, afinal de contas. Até o fim, você ainda é a rainha. Com certeza, obrigada, Nath. Um beijo. Aqui do meu lado, o dono e proprietário do Peladão, seu Arnaldo Santos, ele que é o coordenador do maior campeonato de peladas do mundo. Seu Arnaldo, primeiro de tudo, parabéns pelo belíssimo trabalho que você desempenha à frente do Peladão há tantos anos. Você que se dedica, dedica o seu tempo, dedica tudo que você pode pra que isso seja um sucesso, seu Arnaldo. Expectativa pra mais um ano. A saudade mata gente, morena. A saudade é do por gente, né? Hoje eu tenho 18 anos, só que quando vira ao contrário, fica 81. Ah, meu Deus. Mas eu quero agradecer a dona Cristina Calderaro e os seus filhos, né, que colocaram na minha mão essa força que faz com que a gente viva. Tá aí, gente, essas foram as palavras super emocionantes, né? Ele tá muito emocionado, seu Arnaldo Santos, que recentemente enfrentou um problema de saúde. E hoje tá aqui, podendo viver tudo isso, podendo viver essa grande emoção. E isso é sensacional. Eu vou ficando por aqui e é claro que deixo vocês com as imagens desse belíssimo campeonato, o maior campeonato de peladas do mundo. E em breve a gente se encontra no Peladão a Bordo, o reality. Tchau. Tá aí, olha, muita emoção, né, gente? Parabéns a todos os times também que fazem dessa competição o maior campeonato de peladas do mundo. As meninas que abrilhantam também, né, o Peladão com sua beleza, com todo o potencial delas. E logo, logo, é claro que tem Peladão a Bordo, o reality aqui na tela da TV Acrítica, o reality mais lindo. E a gente se encontra em breve. Agora é o seguinte, meu povo, olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Pode focar, samurai, foca aqui. Jornal Manaus Hoje. Por que eu tô segurando esse jornal? Porque eu quero falar pra você que o Jornal Manaus Hoje já lançou uma promoção que pode mudar a sua vida. Sabe por quê, meu povo? Vão ser seis sorteios até o fim do ano e dá só uma olhada nesses prêmios. Olha só. São 24 vale-compras no valor de R$ 500,00 no supermercado Ataque. 18 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 na APA Móveis. 5 motos Honda Start CG, 160, zero quilômetro. E no último sorteio, lá pertinho do Natal, sabe o que vai ter? Um apartamento novinho pra você morar. Não é incrível, gente? Essa é a promoção Vida Nova do Jornal Manaus Hoje. E pra participar, olha o que você tem que fazer. Você tem que pegar esse cupom que vem aqui, ó. Vai preencher todo esse cupom, tá? Ele vem encartado todos os dias no jornal. E aí você tem que depositar nas urnas indicadas no anúncio da promoção. Lembrando que os cupons, eles são acumulativos. Ou seja, quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Então não perca essa oportunidade. É a promoção Vida Nova do Jornal Manaus Hoje. Corre já pras bancas, pro seu jornaleiro. Compre o seu jornal. Preenche aqui o cupom com todos os seus dados. E deposite nas urnas, tá bom? Em breve tem sorteio ao vivo aqui, ó. No Magazine, tá? Não perde essa oportunidade. Agora, vem pra cá comigo. Sabe por quê? Ainda hoje aqui no nosso programa, a gente vai ter mais uma receitinha daquelas que a gente ama. Inclusive, eu já tô com vontade de comer esse pão de batata recheado. Que você falou que tem um recheio especial pra mim, hein, Mica? Tem um recheio especial, recheio molhadinho. E vou te contar, você pode ganhar dinheiro com ele também. É, né? Dá pra vender os pãezinhos assim, como salgados. Aí na sua rua, no seu bairro, ou de repente fazer menorzinho, como salgadinho de festa. Ai, gente, isso é bom demais. De qualquer forma, ele é gostoso. É isso mesmo. E olha, ainda hoje tem também brincadeira pra gente se divertir ao vivo aqui no Magazine. Quem sabe você pode levar dinheiro pra casa. Bom, né? Começo de semana, segunda-feira, já faturando grana. Quem é que não quer? A gente vai pra um rápido intervalo. E na sequência, o Magazine tá de volta com muito mais pra você. Inclusive, ainda hoje a gente também conversa com o Siqueira Júnior. Acho que ele vai te fazer uma cobrança. É, eu quero saber como é que foi um arrasta-pé que teve aí na cidade que eu ouvi falar. Mas daqui a pouco a gente conversa com ele. Não muda de canal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri